Vaquejada na capital é mais do que especial. A vaquejada da Arena Jampa agora é VIP. De 6 a 10 de março, em João Pessoa, capital da Paraíba. Grande etapa do campeonato Pet VIP Portal, com mais de 325 mil em prêmios. E realização da etapa X1 ao vivo. Venha correr boi e desfrutar de lindas praias da região. Vaquejada na Arena Jampa, onde o mar vira setão.